Beleza, aqui ó, veio dar a mensagem de Natal aqui, segunda-feira ele vai tá no especial também, no barco, mas ele vai passar sua mensagem e mostrar o seu CD. Parece o Alemão Ronaldo, que é a torna? Pessoal, Alemão Ronaldo, bandalheira, isso aí, prazerão, hein? O pessoal deve tá perguntando onde é que tá a gatorra. Pois é. A gatorra tá descansando um pouco, porque segunda-feira, né? Naquela, naquela do... Do barco. Do barco lá, a gente vai tocar um bocado, né? Vai rolar a gatorra. Então, vou deixar pra segunda-feira. Hoje eu vim aqui dar a mensagem de Natal. Qual é a tua mensagem de Natal? A mensagem de Natal é o seguinte, né? Agora vem a virada do milênio, a virada do século, e a entrada da era de aquários. Então, pessoal, é o seguinte, e o Natal que vem agora é segunda-feira, né? E dizer pra todo mundo que era de aquários significa dividir. Dividir o pão, ser solidário com teu irmão, afinal de contas, somos filhos todos do mesmo pai. Então, vamos dividir todos os dias, porque não é só no Natal que o pobre se alimenta, que as crianças têm que comer. Elas têm que comer todo dia. Então, fazer o seguinte, ó, um recado aqui no ar, aqui, ó. Cada mês que você fizer o rancho, separa um quilo de farinha, um quilo de arroz, e lembre-se que tem um irmão teu que não está comendo naquela hora. Então, vamos ficar felizes e dizer, no meu estado, todo mundo se alimenta. Quando eu estou almoçando, todos almoçam. Então, vamos dividir. Entreguem uns quilos de arroz, uns quilos de farinha, numa entidade, e todos seremos felizes. Eu já vou dar o primeiro passo. Agora, dia 12 de janeiro, vai acontecer agora lá em Steio, um grande show, e é beneficente. O ingresso vai ser um quilo de alimento. Eu vou fazer uma parte. Então, se todos fizerem essa parte, como diz o Betinho, o Betinho falou, né? Naquele grande incêndio que houve, quando ele passou o passarinho para apagar o fogo, todo mundo deu risada. Mas, se todo mundo levar uma gota, vamos conseguir, fatalmente, acabar com a fome do Brasil. Porque é inadmissível, tanta gente passando fome, tanta gente rica e tanta gente pobre, pessoal. Era de Aquários é dividir e dividir, gente. E eu desejo para todo mundo, sinceramente, um Feliz Natal, e todo mundo se alimentando todo dia. Tem fome do Brasil na Era de Aquários. Basta de fome, 500 anos de Brasil, agora, nova era, Era de Aquários, felicidade para todo mundo. É isso aí. Beleza, está aqui o CD do Tony, ó. Paz, amor e justiça para todos. Quem quiser entrar em contato meu, vou deixar o telefone aí. Deixa o telefone para shows, contatos. 460-5194. 460-5194. Me convide, inclusive, as prefeituras do interior, se me convidar para fazer show beneficente, se for dessa forma, pode me convidar, que eu vou com maior prazer. Está aí, vamos conhecer a Gatorra, o instrumento feito pelo cara aqui. Segunda-feira, o Tony estava no barco lá também, vai mostrar um pouco da Gatorra. E depois, os comerciais.